A água com alho é a queridinha de vários especialistas, e eles continuam nos dizendo o quanto ela é benéfica para nossa aparência e saúde. Mas é realmente tão boa assim? E como ela pode afetá-lo se você a beber todos os dias? 1. Seus rins ficarão saudáveis As infecções renais nunca são agradáveis, mas a água com alho pode fazer toda a diferença do mundo, e os cientistas confirmam isso. Um estudo da Universidade de Punjab mostrou que o alho trata e previne o crescimento de um patógeno chamado P. aeroginosa. Este patógeno basicamente preenche as paredes do trato urinário, causando todos os tipos de problemas renais e infecções. Coma 3 a 4 dentes de alho todos os dias. Tome um copo de água com alho todas as manhãs. Os especialistas sugerem que você coma de 3 a 4 dentes de alho por dia, ou tome um copo de água com alho como seu ritual diário matinal para proteger seus rins e dar o pontapé inicial ao seu dia. 2. Seu sangue ficará mais fino Se você sofre de pressão alta e colesterol alto, a água com alho pode realmente ser a sua salvação. Segundo o Chilparora, nutricionista e coach de saúde macrobiótica, o alho é extremamente benéfico para o seu perfil lipídico. Isso significa apenas uma coisa, beber água com alho ajudará a estabilizar sua pressão arterial. Um estudo da faculdade de farmácia da Universidade Kim Khalid mostrou que cerca de 0,57 a 99 gramas de extrato de alho envelhecido é tão eficaz quanto drogas especiais para redução da pressão sanguínea. Seus níveis de colesterol estarão em boas mãos também. Um estudo da Universidade de Oxford descobriu que o alho pode reduzir facilmente o colesterol ruim, ou LDL, em 10 a 15%. Impressionante, né? Então, sempre que você sentir que sua condição está piorando, apenas sirva-se de um copo de água com alho. Ela vai ajudar. 3. Seu açúcar no sangue estará sob controle Enquanto estamos no tópico dos benefícios do alho para o seu sangue, é importante mencionar a outra condição muito comum em que ela pode ajudar. Alto índice de açúcar no sangue Infelizmente, isso requer atenção constante, pois o alto nível de açúcar no sangue pode levar a todos os tipos de problemas, como diabetes, obesidade e muitos outros. Felizmente, você pode contar com a água com alho também. Um estudo da Faculdade de Ciências da Universidade do Kuwait afirmou que o alho cru pode facilmente diminuir os níveis de glicose no sangue. Mais uma razão para beber água de alho regularmente. 4. Você terá ossos mais fortes A osteoartrite e a dor nas articulações estão entre os problemas mais comuns nas pessoas de todo o mundo. Se você é uma delas, deve definitivamente considerar adicionar água com alho ao seu cardápio. De acordo com um estudo na revista BMC Mascuskeletal Disorders, uma dieta rica em vegetais do tipo alhium, como cebola, alho, poró e claro alho, pode reduzir o risco de desenvolver osteoartrite e outras condições relacionadas aos ossos. O alho ajuda o corpo a manter um nível saudável de estrogênio, o qual é crucial para o crescimento do esqueleto e para a saúde geral dos ossos. 5. Sua visão melhorará Outro efeito surpreendente que a água com alho pode ter sobre a sua saúde é mudando a sua visão. E se trata de uma mudança muito positiva. Cientistas do Irã realizaram um estudo que descobriu que o alho reduz a pressão intraocular. Outro estudo realizado por especialistas da Universidade de Konkuryet, na Turquia, também mostrou ótimos resultados, associando o alho à luta contra os micróbios que causam a seratite, uma condição ocular realmente perigosa. Assim, seus olhos certamente agradecerão por essa proteção adicional. Se você está procurando um bom impulso para a eficiência do exercício, não procure mais. Água com alho tem tudo o que você precisa. Um estudo do R&T Medical College mostrou uma melhor capacidade de exercício entre pessoas com doenças cardíacas que consumiam alho regularmente. Outro estudo do Healthcare Research Institute, no Japão, também sugeriu que o alho pode ter uma boa influência na fadiga induzida pelo exercício. No entanto, parece que as pessoas sabiam sobre as propriedades do alho o tempo todo. Ele foi muitas vezes usado nos tempos antigos para reduzir a fadiga e aumentar a capacidade de trabalho. E o foi até dado a atletas olímpicos. Então, sim, o alho pode fazer muito por você. 7. Seu cérebro vai funcionar como um relógio A água com alho está associada a todos os tipos de processos anti-envelhecimento, melhorando inclusive o trabalho do seu cérebro. Aparentemente, tudo se dá graças à baixa da pressão arterial e dos níveis de colesterol que eu lhe falei antes. A Escola de Medicina da Universidade de Tufts realizou um estudo em 2006 e confirmou que o consumo de alho reduz a demência, que é basicamente uma ampla categoria de doenças cerebrais que causam dificuldades em pensar e lembrar processos. Outro estudo da Tufts descobriu que o alho também pode diminuir significativamente o risco de doença de Alzheimer. Quanto ao processo de envelhecimento, o alho contém antioxidantes fundamentais que impulsionam seus mecanismos naturais de proteção contra o dano oxidativo, o que contribui principalmente para a velocidade de seu processo de envelhecimento. Isso significa que, se você quiser acordar seu cérebro instantaneamente pela manhã, um copo de água com alho fará o truque. 8. Você vai perder peso Quem não quer parecer magro e tonificado, certo? Bem, acredite ou não, a água com alho pode ajudá-lo a conseguir isso. O consumo de água com alho logo pela manhã, antes do café da manhã, acorda o seu sistema digestivo e garante o bom funcionamento dele ao longo do dia. Além disso, pesquisadores franceses descobriram que os componentes de enxofre encontrados no alho impedem a inflamação necessária para que as células de gordura se expandam. Como resultado, você não só perde uma quantidade significativa de peso de uma forma completamente saudável, mas também obtém todos os benefícios nutritivos dos alimentos que consome. Além disso, a água com alho é conhecida por ajudar com vários problemas relacionados ao estômago, incluindo dores, inchaço e até diarreia. Portanto, sua barriga certamente irá apreciar essa ligeira alteração nos seus hábitos alimentares. 9. Sua pele ficará limpa Se vem lutando contra a acne, mas ainda não conseguiu encontrar o produto que ajuda a resolver completamente o problema, a água com alho pode ser a coisa certa para você. O alho é um antioxidante conhecido e poderoso, com propriedades anti-inflamatórias excepcionais que liberam as toxinas do seu organismo. E quando o seu corpo está perfeitamente saudável por dentro, sua pele fica impecável por fora. Estudos confirmam isso também. Pesquisas realizadas por cientistas iranianos mostraram que o alho pode reduzir significativamente a acne. 10. Seu corpo vai desintoxicar Mesmo que seu corpo faça o melhor que pode para manter as toxinas o mais longe possível, ainda é necessário deixar seu sistema desintoxicar de vez em quando. E a água com alho é perfeita para isso. Os compostos de enxofre que o alho contém, em grandes quantidades, ajudam seu corpo a remover substâncias tóxicas e bacterianas de forma suave e natural. Um estudo de duas semanas realizado por cientistas da Universidade de Ciências Médicas de Machad, afirmou que o alho pode reduzir uma série de sinais clínicos de toxicidade, fortalecendo seu sistema imunológico como nenhum outro produto. Essa é realmente uma das razões pelas quais ele é tão incrível para gripe e resfriados. Portanto, da próxima vez que você sentir que seu corpo precisa de um pouco de ajuda, tome um copo de água com alho. Não tem como errar. Então, o que você acha? Muitos benefícios, certo? Se você quiser incorporar água com alho em seu cardápio diário, tudo o que precisa fazer é cortar um par de dentes de alho orgânico em pedaços pequenos e adicioná-los à água. Em seguida, basta mexer bem os ingredientes e sua água com alho estará pronta para o consumo. Certifique-se de ser a primeira coisa a beber pela manhã e com o estômago vazio. Desta forma, você receberá toda a dose de suas incríveis propriedades. Se você precisar de um tratamento adicional com alho, pode fazer uma xícara de chá de alho e bebê-lo antes de ir para a cama. Isso ajudará seu corpo a relaxar e desintoxicar para que você acorde sentindo-se descansado e revigorado. Para fazer o chá de alho, descasque 3 a 4 dentes de alho e corte-os ao meio. Encha uma panela com cerca de 3 xícaras de água e adicione os dentes de alho. Espere até ferver a água. Retire do fogo e acrescente meia xícara de suco de limão e meia xícara de mel. Retire o alho e o chá está pronto. Bom proveito! Você conhece alguma outra bebida matinal simples e saudável? Conte pra gente na seção de comentários abaixo. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e clicar em inscrever-se. Fique no lado incrível! Tchau! Tchau!